Terá que regressar para a capital. E ainda não sei se as duas conquistas militares terminaram ou não. Não sei sinceramente. Ok, malta. Acho que está na hora de terminar o turno. Vamos verificar como estão as cidades, de um modo geral. Quais aquelas em que a ordem pública está mesmo mal em Marrakech. Isso é que é... Horroroso. Mas não se pode fazer nada. Oh! E agora a LGR também fica vermelha. Ok. Os espanhóis vão se movimentar. Acho que eles não mexeram o seu exército ali. O exército... da elite. Achamos que está uma reviravolta neste update, sem dúvida nenhuma. Ok, Marrakech está amarela agora. E agora está vermelha. Não percebi o que é que foi esta alteração estúpida. O chamado efeito de cogumelos mágicos. Se é que me entendem. E temos rebeldes no nosso... Ah, é por causa destes rebeldes. E temos aqui um grande marido para a Mónica. Mas... Eu não quero generais agora. Ok. Revolução na ciência. Ah, a invenção do compasso. Se vocês quiserem ler e perceberem em inglês, tem aqui uma boa curiosidade para ler. Ordem... Ok, já sabia que havia revolta, não é? Tanto em... Algier como em... Ok. Como em Marrakech. Eu sei disso. E não consigo fazer nada em relação a isso, curiosamente. Mas pronto. A não ser reparar um edifício aqui e acolá. Aqui não posso reparar nada, mas eu vou construir uma igreja aqui, porque eu já vi que a ordem pública... Está uma porcaria aqui. Ok. Somos a facção mais forte, curiosamente. Nem temos tropas de elite, nem nada. Milão foi reconciliado. E morre o cardeal Etienne de Ristramme da França. Burro! Que pena! Que peninha que eu tenho de morrer um general... Um general, um cardeal francês. Que pena! Ok. Movimentos com agentes. É isso. Pedro Guilhá, depois de uma vida dedicada à diplomacia, quase com 50 anos, vai fazer o seu último contrato negocial, que será com a Dinamarca. Com quem a gente sempre teve boas relações, apesar de tudo, a gente andou com o Veríssimo Ramer e deixou assassinar alguns dos seus mercadores. Mas isso foi tudo para o greater good, não é? Para o bem comum, por isso. E vamos pedir, tal como a Escócia, porque nós não discriminamos ninguém, vamos pedir mil furins também, por sua informação de mapa e trocas comerciais. Os seus planos parecem bem balanceados para mim, mas isso é possível. E se dá-nos algum dinheirinho extra, que a gente deverá gastar em algum sítio ou não. Vamos fazer update aqui. Update, desculpa. Upgrade. O Sultano te chama infidel, como eu. É? Eu tentava uma resposta. Ok. Isto aqui precisa de uma capela urgentemente, porque a religião dominante é 90% de Islão e há 0% de Catolicismo. Nós estamos de juntar um padre. Mal tenhamos um padre aqui, eu vou então levar este exército para a fronteira com a atual Líbia. E vou construir lá uma fortaleza com o Fitor. E o rei Afonso ficará governado de Túnios, por enquanto, e depois partirá para a Península Ibérica. O problema. O que é o nome? O que é o nome? E executamos. Vamos fazer o nome? E a presença. Após as costas, meu Senhor. A vitória! Sim! A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A! O apogeu da sua carreira militar com 51 anos. Ainda conquista uma cidade aos espanhóis. León, a capital de Espanha, é nossa. E com ela cai o rei Rodrigo. O sem piedade. Como é que ele se atreve a roubar o cognome ao nosso rei Afonso? O nosso já falecido rei Afonso. Só por isso. Só por causa disso vamos saquear León. E João ganha mais três de comando. Mas este homem não pode parar de melhorar. Ora bem, vamos reparar alguns edifícios. Podemos aumentar as taxas. E o dinheiro que ganhamos com isso dá para a gente voltar a fazer construções. Mas sinceramente eu agora gostaria de me concentrar mais na formação de um exército. Ou não. Acho que para já podemos apostar nas construções. Sinceramente. Não há essa urgência. Sim, senhor. Com honra. Meu senhor, estando com as tropas aqui. Ordem? Marque. Ok, eu vou... Marque não mais hoje. Muito bem. Não, não vou nada. Não vou arriscar recrutar tropas aqui. Mas vou recrutar um padre. Para ver se melhora a situação. Posso recrutar um assassino aqui? Em Marrakech? Pergunte-me. Eu vou recrutar um assassino aqui. 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 Obrigado.